Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre o cartão de crédito e também conta digital Palmeiras Pay ele segue aprovando mais pessoas tanto na conta digital como também no cartão de crédito quanto ao cartão de crédito tenho que deixar aqui logo bem claro de início que não é só você pedir você vai pedir você vai passar por uma análise de crédito como qualquer outro cartão de crédito e depende da instituição financeira te aprovar nessa análise ou não e caso você não seja aprovado você vai ser redirecionado para ter uma conta digital e um cartão de débito caso você seja aprovado você também vai ser notificado até porque o cartão é múltiplo é débito e crédito valendo se alentar que o crédito depende da aprovação da análise de crédito um ponto que eu tenho que destacar aqui a respeito do Palmeiras Pay é que por mais que ele esteja aprovando não é um cartão de crédito sem anuidade o que ele garante para você são 6 meses de isenção da anuidade total dele após o sétimo mês você vai passar a pagar a anuidade do Palmeiras Pay que nesse atual momento do ano de 2023 está custando 16 reais 99 centavos é isso que você vai pagar na data desse vídeo pela anuidade a partir do sétimo mês da conta e cartão de crédito Palmeiras Pay uma outra coisa pessoal é que esse Palmeiras Pay você paga uma taxa de 22 reais para ter o envio do plástico ou seja do cartão físico para sua residência e esse valor ele pode ser cobrado de duas formas tanto sendo descontado da sua conta digital corrente como também sendo descontado da fatura do seu cartão de crédito pode ocorrer de duas formas da seguinte maneira caso você venha ser aprovado somente com o débito esse valor para você receber o plástico na sua residência você tem que ter esse valor disponível na sua conta digital para que eles possam descontar e fazer o envio do cartão para sua residência caso você seja aprovado no cartão de crédito esse valor vai ser debitado na sua próxima fatura do cartão aí o cartão é enviado para sua residência pessoal é o seguinte na minha opinião para um primeiro cartão para quem não tem um cartão de crédito pode valer bastante a pena porque ele pode abrir as portas para você conseguir coisa melhor futuramente agora é o seguinte você tem que levar em consideração o valor da anuidade e o limite que foi disponibilizado para você para você ver se vale a pena porque porque tem muitas pessoas que pedem muitos cartões e assim que tem a anuidade e você vai somando 10 daqui 20 dali 30 dali 16 daqui 25 dali 21 dali e por aí você vai somando quando você vai ver você está pagando um absurdo de anuidade de diversos cartões com limites muito baixo por isso que eu sempre ressalto aqui no canal verifica se vale a pena pagar esse valor de anuidade pelo limite que foi aprovado para o seu perfil vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou